Música Eu não apregui uma, só uma pessoa Essa pessoa é você Que ensinada, que é uma pessoa Então pergunto seu amor Eu não quis te magoar Nem um pouco te fazer chorar Sei que você está pensando No fim de deixar Eu não quis o querer Me perdoar com o furo Eu não sei viver sem teu amor Se você está me ouvindo Viver é escolha Então me perdi a ilusão Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Você me ama Não ganha mais um sentimento Não dá, não dá Não dá, não dá Você me ama Mas eu não só me digo Eu parei de me fechar Eu aprendi a amar, sou uma pessoa Essa pessoa é você Que ensujiitado, meu amor, perdoa Me dá o seu amor Eu aprendi a amar, sou uma pessoa Essa pessoa é você Que ensujiitado, meu amor, perdoa Me dá o seu amor